De volta com Vossa Excelência, a memória, que hoje tem a honra de receber o Coronel Camilo, que foi vereador aqui na cidade de São Paulo e trabalhou muito no combate aos pancadões. É disso que a gente vai falar mais. O senhor fez uma fala aqui muito interessante. O senhor falou Eu não sou contrário ao funk ou a qualquer outra manifestação popular ou musical. Desde que o direito ao sossego seja respeitado. Eu sou contra os chamados pancadões. O direito de um acaba quando começa o direito do outro. Eu imagino que o senhor fez essa fala porque começou a haver sim uma confusão de proibir baile funk, que era uma manifestação cultural, e o prefeito Haddad deu várias declarações de que não sabia bem se queria entrar nessa questão cultural, de proibir uma manifestação. Como é que foi isso? Na realidade, houve uma confusão na caracterização dos pancadões. E começou a se falar que o problema era o baile funk. Na realidade, não é o funk. Funk é um gênero musical como qualquer outro. Mas ainda, os pancadões não aconteciam só com o funk. Aconteciam também com outros tipos de música. Mas o funk, como era o mais usado, se caracterizou. Houve até uma lei que foi proposta aqui e que foi vetada pelo governo naquela época porque foi contra os bailes funk. Proibia os bailes funk. Baile funk. Você não pode proibir baile funk. Então, essa foi vetada. Essa foi vetada. E, na sequência, a nossa foi sancionada pelo prefeito Haddad, que entendeu que era contra a desordem urbana e não contra o gênero musical e nem contra as pessoas. Aliás, a gente deixou bem claro que não somos contra nem a manifestação cultural. Pode ser feita na rua, inclusive, desde que organizada pelo poder público, desde que respeitado o direito das outras pessoas de ir e de vir, de descansar, para poder trabalhar no dia seguinte. Então, essa foi uma questão que foi muito discutida. E por isso que a gente, inclusive, chamou aqui o pessoal ligado ao funk para deixar claro para eles que não era nada contra eles. Inclusive, eles nos apoiaram nessa questão. Eu lembro que eles foram a favor, conversaram, inclusive, com o prefeito, que não haveria nenhum problema na lei. Na lei do pancadão. A lei não foi regulamentada de imediato. Ela demorou para ser regulamentada. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque essa lei oferecia um instrumento, então, para os fiscais trabalharem. Ela colocava um limite ali nos decibéis, ou seja, eles chegariam ali onde está o carro, o som alto, e poderiam fazer as infrações. Era isso? Isso. Então, poderiam multar. A primeira multa era mil reais naquela época e poderia chegar, dobrava na segunda, até no máximo quatro mil reais aí, no máximo. E aí, todas as incidências seriam de quatro mil reais. Ou estava o dono do veículo que estivesse causando o som alto. Eu queria fazer aqui também um reconhecimento ao senador Antônio Carlos Rodrigues, vereador daquela época, e o Douto Silvano. Porque, quando eu cheguei aqui, eu acho que, quando eu vi que as leis estavam no número 15 mil, eu achava, falei, pô, a cidade tem muita lei. Então, a primeira proposta minha, eu lembro até que o repórter veio perguntar, de um grande jornal, pô, e quantos projetos você pretende apresentar? Aí eu falei, não dá para medir a vereança por número de projetos. Não é uma questão numérica, né? E eu falei, tem muitas leis aqui. Fiz até uma brincadeira com alguns vereadores, na Copa dos Vereadores, brincando com eles. Falei, vamos fazer aqui uma consolidação e vamos reduzir metade das leis da cidade? Porque eu acho que a gente não perde nada. Porque, naquela época, a lei dos pancadões, ela recebeu o número 15.777. Você nunca esqueceu, né? Não esqueci, porque eu falei, não é possível, tanta lei aqui. E quando eu fui procurar sobre os pancadões, eu fui estudar para ver a lei do silêncio, porque não existe uma lei do silêncio, né? Existe aí uma postura municipal, decibéis conforme as áreas residenciais, mas não tem uma lei. E aí descobri que, para a área pública, não tem nada mesmo, não tinha nada, né? E o Dalton e o Antônio Carlos Rodrigues, eles tinham apresentado esse projeto e estava meio esquecido. Então, eu resgatei esse projeto, fizemos aí algumas sugestões em cima do projeto e ele foi votado. Pedi a coautoria, na realidade, essa lei já era deles, eu só fiz uma alteração pequena e pedi a coautoria. E batalhei para que ela fosse aprovada, né? E depois regulamentada. E depois sancionada, né? A lei tem quatro fases, né? Tem que aprovar na Câmara, depois tem que ser sancionada, depois ela tem que ser regulamentada e o mais importante, ela tem que pegar, ou seja, ela tem que ser aplicada. E aí houve uma discussão muito forte com, na época, o prefeito, porque num primeiro momento levaram para ele que era contra o gênero musical, então ele demorou para regulamentar a lei. Quase um ano. Ah, foi aí que ele ficou tentando entender Fernando Haddad. não posso regulamentar uma lei que vai ser contra, e eu particularmente fui, me reuni com ele para explicar que não é contra um gênero, não é contra nenhum grupo musical, ou com gênero musical, e sim contra a desonha urbana. Aí ele entendeu, e foi nesse momento que chegaram para ele, inclusive as duas leis, ele vetou a que era contra o baile funk, e sancionou, e desculpa, e regulamentou, já tinha sancionado, a lei que permitiu o combate aos pancadões. E essa lei foi muito importante porque ela dá autoridade para que o município possa fazer essa ação no espaço público, não dentro do estabelecimento, que é o caso do PSIO, mas no espaço público, seja um espaço público ou um espaço privado que seja de acesso público. Por exemplo, um posto de gasolina, não, estacionamento de um shopping. Então essa lei veio colaborar bastante com o sossego da cidade. Coronel, uma questão que o senhor tocou bastante aqui também foi a operação delegada. Esse é um trabalho do senhor, é um trabalho que o senhor defende bastante, mas que aqui eu comecei a sentir que o senhor também enfrentava uma resistência. As pessoas não entendiam bem do que o senhor estava falando às vezes, né? Então, na realidade, precisamos trabalhar na prevenção primária. E a prefeitura, o que a gente sentia é que faltava muitas vezes braço para que isso acontecesse. Então, quando eu era comandante da região centro, eu comandei a região centro de São Paulo por dois anos antes de ser comandante geral. E o maior problema que eu tinha era desordem urbana. Camelôs de forma irregular, pichação, lixo, iluminação, mato. Então essa é uma das questões principais, porque onde eu tenho o ambiente degradado, eu tenho possibilidade do crime acontecer. Até uma teoria chamada Janelas Quebradas, que diz exatamente isso. Então, aí, quando eu assumi o comando da corporação, fiz um trabalho, uma proposta junto com o prefeito Gilberto Kassab e criamos a Operação Delegada. O que é a Operação Delegada? É o policial poder, na sua folga, fardado, armado, com apoio do Estado, trabalhar num serviço municipal. porque era tanto camelô na cidade, naquele irregular, não estou falando dos regulares que tem TPU, mas irregulares, que tinham algumas máfias de camelôs aí espalhados pela cidade. Estava difícil de combater. E aí nós criamos, então, a Operação Delegada e os policiais passaram a ajudar na fiscalização, junto com a prefeitura, junto com a guarda municipal, no enfrentamento da desordem. Isso deu muito certo. Deu muito certo. e chegou a ser implantado em todas as subprefeituras. Na época eram 31, hoje são 32, mas naquela época eram 31. Chegou a ser implantado em todas. Isso trouxe muita qualidade de vida para as pessoas. Os comerciantes tiveram também um pouco mais de sossego. A sua loja, na frente da sua loja, ficou aberto para que pudessem entrar na loja, porque isso deu muito certo. E os policiais também gostaram dessa possibilidade de trabalhar com a prefeitura, porque acabavam. É por adesão, não é obrigado. E também ganhavam um pouquinho a mais. E de forma segura, porque vamos lembrar que naquela época muitos policiais trabalhavam de forma irregular em mercado, em posto de gasolina, sozinho, sem proteção do Estado e de forma irregular perante a corporação. E isso passou a ser uma atividade regular, desenvolvida, que até hoje aí se mostrou... Sim, o senhor defendia a manutenção dessa operação delegada. E me admirava a paciência com o que o senhor explicava, assim como o senhor está explicando para mim, aqui, para os colegas. Para os vereadores, é. Quase uma coisa didática. Em um primeiro momento achavam que, ah, não, mas a polícia está querendo invadir uma competência municipal, né? Na realidade, é um auxílio. Isso foi tão bom que foi criado na guarda. A guarda criou também, ali eu ajudei a criar aqui como vereador o que se chama atividade complementar. que é exatamente a mesma coisa. A guarda, o guarda civil poder trabalhar na sua horária de folga por adesão, recebendo da prefeitura uma diária para trabalhar na sua folga em prol da segurança e da prevenção primária no município. Mas isso foi uma ideia que deu muito certo, que ajuda a prefeitura e traz qualidade de vida para as pessoas, né? Ganha todo mundo. Ganha o policial ou o guarda civil que está fazendo, que tem um recurso a mais. ganha a prefeitura porque resolve um problema municipal, ganha o estado no caso dos policiais porque são mais policiais na rua fardado, isso traz segurança, mas principalmente ganha o cidadão porque ele pode andar melhor nas áreas de compras com mais tranquilidade e isso aumenta a qualidade de vida. Então, acho que isso foi uma boa inovação e foi tão boa que ela perdura até hoje aí. teve uma CPI que o senhor participou também interessante que apurou a exploração sexual infantil em São Paulo, um assunto seríssimo e que foi estudado a fundo pela Câmara. Nós precisamos continuar, inclusive, trabalhando nesse tema. Na segurança pública, nós estamos trabalhando também agora lá como secretário nesse tema, trabalhei como deputado e aqui como vereador a gente fez questão de trabalhar porque a sociedade não pode fazer vistas grossas a isso. Então, a CPI foi importante para levantar o que acontece mesmo em áreas da cidade, eu lembro muito na região de estacionamentos, de caminhoneiros, na parte do Parque Novo Mundo, aqui no SEAS, em São Paulo, ou seja, eram questões aí que precisam ser enfrentadas, precisamos conhecer o problema e ajudar. Essas crianças, elas precisam ser, ajudadas, e infelizmente, a gente percebeu lá que a própria família às vezes não tem condições de ajudar e infelizmente quando não incentivam que às vezes é uma forma de renda para a família inteira. Então, isso precisa ser enfrentado, é um problema que nós temos, as vereadoras aqui ajudaram bastante, eu lembro muito da Patrícia Bezerra, da Juliana Cardoso, do próprio Bezerra aqui, que é o secretário hoje também, a gente tentar fazer com que isso seja enfrentado, nós temos que enfrentar esse problema, a gente não pode fazer vistas grossas porque isso pode acontecer o que acontece com a Cracolândia. O que aconteceu com a Cracolândia? Fizemos vistas grossas nas nossas sociedades durante muitos anos e aquilo só cresceu, ficou dentro dos cortiços num determinado momento isso veio para a rua, então a prostituição infantil é mais grave porque essas crianças não têm condições de sair desse problema sozinhas, precisam de ajuda. A gente está chegando no finzinho do nosso programa, eu queria contar também que o Coronel Camilo antes mesmo de ser vereador já tinha vindo aqui e recebeu o título de cidadão paulistano em 2009, quando ele falou uma frase que eu achei incrível, eu sempre me pergunto, vocês são eleitos por tantos votos, mas cada decisão que tomam, será que lembram desse representante, dessa dona de casa que está ali? E o senhor fez um paralelo muito bacana com o que eu sempre penso, o senhor falou assim, eu agradeço, o senhor agradeceu a família, agradeceu os vereadores e o senhor agradeceu, falou assim, agradeço também ao meu valoroso policial militar, aquele soldado da Rádio Patrulha que às três da manhã no Capão Redondo está promovendo a democracia, a liberdade e os direitos humanos. É, não podemos esquecer isso, nós estamos aqui porque tem alguém nos protegendo, nesse momento que a gente está gravando tem uma Rádio Patrulha aí fora que está tomando conta da gente, são jovens, homens e mulheres que decidiram por essa profissão que é mais uma missão do que uma profissão porque saem de casa sem saber se voltam, seus pais despedem deles quando eles saem de casa, é o meu caso pessoal, tenho um filho que é tenente e quando ele ia trabalhar a gente sabe disso, a gente fala um tchau, mas é um tchau que pode ser o último, então são muito valorosos, nós precisamos cada vez mais respeitar essas pessoas que são especiais e afirmo novamente o que foi dito, parabéns aí a essa turma que nos protege. Parabéns também por todo o trabalho que o senhor fez aqui, volte sempre para visitar a gente. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. obrigada. E é isso, Vossa Excelência Memória fica por aqui, até a semana que vem, muito obrigada pela sua audiência, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma